Você quer economizar nos seus jogos igual eu fiz o ano todo e não perder as promoções? Então entre no Promobit e adicione o que você quer comprar na sua lista de desejos, que você será notificado assim que o produto entrar em oferta em algum lugar. Fácil e prático, né? Então use o Promobit a partir do link na descrição. Olá, meus amigos! Eu sou o Coelho no Japão, olha só o que temos aqui, Super Smash Bros. Ultimate. E olha só, o update acabou de sair, vamos ver como é que tá o Sora no Smash. Primeiro ele vai aparecer aqui na minha tela falando assim, você tem o Sora, quer ver? Olha lá, Sora joins the battle, olha como ele tá maneiro, cara, na tela ali. Todo felizinho, igual a gente, cara, muito bom. Vamos testar como é que ele tá agora, temos um novo estágio, novas músicas e vamos ver como é que está o personagem, né? Alguns personagens receberam balanceamento também, né, no Smash, mas aí vocês procurem lá no site oficial pra vocês terem mais detalhes. Quer ver o Master Chief aí também? Tô zoando, tá? É o Doom Slayer, essa peça já tá ficando velha já. Vamos nessa, galera! Primeira coisa, eu acho que é melhor a gente ir no training, dar uma olhadinha e aí fazer o Classic Mode do Sora, né, cara? E fiquem pro Classic Mode, porque vocês lembram que cada personagem tem o seu próprio Classic Mode. E aí está a tela final dos personagens de Super Smash Bros. com todos os personagens. Como as pessoas estavam teorizando mesmo, não tem esses espaços aqui, né, realmente ainda tem alguns espaços em branco, o que permitiria a Nintendo no futuro lançar um Super Smash Bros. Ultimate Ultimate, né, pra preencher aqui. Mas tá aqui, ó. Essa é a tela final lendária. Essa que vocês estão vendo aí na tela foi como tudo começou e agora como tudo está indo, cara. Olha que maravilhoso. Vamos colocar aqui o Sora pra gente testar um pouquinho o personagem. Olha, caraca, ele flutua muito, cara. Não vou ficar muito tempo aqui, né, vamos testar aqui um pouquinho os ataques dele. Ó, os ataques especiais. O Blizzaga congelou, o Smash Attack pra cima, com o B aqui. Ih, tentei bater pra trás, mas eu errei. Vamos ver se o Smash Attack dele... Pou! É, até que lança longinho. Olha aí, ele vai voando, mano. Olha só, que da hora. Olha que legal, cara. Vamos ver esses ataques laterais dele aqui. Se eu der os dois pulos, der o B pra cima, eu ainda consigo atacar lateralmente, cara. Olha só o tanto que ele consegue subir, cara. Dificilmente alguém empurra a gente pra fora da tela. Quer dizer, a gente é muito leve, né, mas de uma forma que não dê pra gente voltar. Cara, o Sora é bem fácil de controlar. Eu acho que dos personagens fáceis, assim, ele é um novo recomendado pra iniciantes, né. Apesar dele não estar no roster inicial, se você tem o Sora e uma nova pessoa tá querendo jogar Super Smash Bros, ele é um bom personagem pra colocar a pessoa pra jogar, porque realmente os pulos deles são fáceis, os ataques deles são fáceis, até mesmo pra usar os ataques especiais, ele tem três tipos diferentes se você precisar fazer muita coisa. Beleza, vamos ver como é que tá, então, aqui agora. O Classic Mode do Sora, né, galera. O dele é The Light That Clears The Darkness, então são os inimigos que também compartilham essa luz dele. O Kazuya era punho contra punho, né, então eram muitos personagens que utilizavam os punhos pra lutar. Vamos ver como é que vai ser do Sora, né, a historinha aqui, os personagens que a gente vai lutar contra. Ah, a luz que vence a escuridão, então ele tá lutando contra inimigos de escuridão, cara. Então temos aqui o Dark Link, vamos ver se eu começo tacando um Firaga aqui neles. Ah, verdade, né, eu até me esqueci disso. Sai pra lá, Dark Link, olha a fase, cara, do Sora, que bonita. Congela aí você e, pô, o Smash até aqui pra cima não é muito forte. Ó, o primeiro Link já foi. Ah, a gente tá com HP, cara, agora que eu me dei conta. Segundo já foi também. Vencemos igual no jogo original, que da hora, mano. Vamos ver qual vai ser o próximo inimigo aqui do Sora. Eu adoro essa arte, cara, é um dos detalhes do Smash que eu mais gosto, é essa arte maravilhosa, esse painel incrível. Ah, coitado, cara, o Mr. Game & Watch não é escuridão, mano. Ah, mas eu entendi a piada. Tá, vamos lá. Ó, combei vários deles ao mesmo tempo, usando o Smash Attack, né, combinando ali com o ataque. Vamos ver se a gente consegue acertar alguém com os ataques especiais. É, realmente os ataques especiais não fazem muita diferença. Eu não posso deixar eles bem baterem muito, né, porque senão eu me ferro aqui, já que a gente tá jogando de HP. Tá, rodou, rodou. Vamos bater aqui com o ataque lateral. Finalizamos. Batemos pra cima e, ó. Nossa, imagina se ele me acerta um 9 ali, cara. Eu ia ficar boladão. Tá, agora finalização, hein. Pou! Fechamos. Aí o Sora tá gostosinho de jogar, cara, não vou mentir, não. Facinho de jogar com o Sora, cara. Facinho, acabei de pegar o controle com ele pela primeira vez, né. Mas os comandos são fáceis de você pegar e combar, sabe? É, lógico que todos os personagens de Smash a gente tem. Ih, rapaz, agora. Daqui a pouco vai ser o Sephiroth, hein. Caraca, mas e que não tem a DLC? Será que luta contra ele mesmo assim? Que daí não interfere? Deve dar, né. Você não pode lutar com o personagem, mas contra ele você pode. Todas as lutas são de HP, cara. Reparou isso? Ó, deixa ele vir aqui em cima de mim. Ih, não vai... Ó, tá cá, pra baixo. E agora finalizou. Não, ainda não. Eu vou acertar ele com o ataque especial. Vai lá. Toma esse Firaga aí. E agora? Tundaga, não? Luizaga, então. Vai ser tu. Pou! Ah, não. Tu mesmo. Cara, só falta ele me acertar porque eu tô enrolando pra bater nele. Olha que Blade dele, cara. Eu vou pausar na próxima pra gente olhar em detalhes, tá? Pra gente ver como é que tá o modelo do personagem e tudo mais. Agora o Robin, Robin e Robin. Todo mundo Robin, né? Que são os personagens de Kingdom Hearts, que é tudo um a cara do outro. Eu acho que eles fizeram essa piada. Olha só que Blade, como tá linda, cara. O Sora tá muito fofo, né? Que incrível, cara. Ele ficou muito legal. O olho azul dele, cara. Tá muito legal. Eu vou dar um taunt aqui, ó. Quando sobrar um só, eu vou parar de novo pra dar um tauntzinho. Tá, um já foi. Eita, que ele caiu ali. Tá bom. Vai, chega mais pertinho, vai. Tá, o outro foi. Agora vamos dar uns tauntzinhos aqui pra gente ver. O primeiro é esse. Olha que legal, cara. Que ele usa o ataque de tempo, é isso? Olha que maneiro, cara. Aqui Blade apontada pra cima. Pô, bonitão, cara. Pra baixo agora. Here we go! Ele usa o tauntzinho ali, todo felizão. E agora pro lado. Ele gira a Keyblade dele. Aqui, conseguimos ver em detalhes. Olha o sapatão dele, cara. Parece o sapato do Mickey. Aqui, falando no Mickey, olha só o detalhezinho aqui do Mickey na Keyblade dele. Que da hora. Olha que legal. É isso, mano. Vamos ver se a gente consegue pegar ele soltando um Blizzaga. Um Blizzaga não, um Tundaga aqui, né? No caso. Ele jogando a Keyblade ali pra cima. Vou mostrar o Kirby pra vocês também quando a gente finalizar aqui, tá? Então fica aí até o final pra vocês verem o Kirby de Sora. Finalizamos. Mais um inimigo aqui. Os Robins todos. E agora é The Light That Clears The Darkness. O Sora indo contra o Ganondorf, cara. Nenhuma representação melhor do que essa aqui, né? O Sora fazendo o papel do Link aqui, né? Pou! Tem que tomar cuidado aqui que eu quase mandei um Spike pra baixo aqui. Pô, tá fácil, tá fácil. Vai, toma essa foguinha aí. Droga, eu achei que eu queria combar aqui. Não? Tundaga, pronto. Já rodou, já. Olha aí! Temos que lutar contra nós mesmos agora, cara. Ah, que da hora, cara. Isso é totalmente referência. Olha a fase, que linda, cara. E o Sora lá no fundo também. Olha só. Esse ataque aqui lateral, ele tem uma auto-mira, né? Se eu olhar bem pra ela, ali aparece. Se eu estiver mirando mais ou menos na direção do oponente, eu consigo ver. Cara, ele vai acabar me matando. Eu tenho que tomar cuidado aqui, porque a gente tá com a mesma vida. Deixa eu apelar aqui um pouquinho. Vai, toma aí. Ih, eu errei. Ele zoou também. Ele tá usando o mesmo ataque que eu? Ele tá me copiando, meu irmão. Eu venci ou eu perdi? Por um momento eu achei que eu tivesse perdido, cara. Não, vencemos, vencemos. E agora, nos encaminhando aqui pro final, vamos ver o que vai acontecer. Chegou a hora do bônus game aqui do Sora, galera. Ele sai voando aqui, até que é mole. Vamos ver se eu consigo destruir isso aqui, molezinha. Consigo, de boa. Ó. Ah, não, não, não. Uh. É verdade, né? Eu posso usar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu correr aqui. Não, eu não vou pegar aquelas paradas ali em cima, não. Eu tô só testando o personagem, então... Depois eu pego records. Ó, deixa eu quebrar essa parada aqui, que é importante. Se não, não serve. Isso, quebramos. Quebramos, não. Isso, conseguimos subir. Nossa, muito fácil. Com o Sora realmente é molinho. Vai lá, vou deixar ele puxar. Puxou. Vai, 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 vai. Isso, quebramos aqui e chegamos até o final. Beleza. Sobrevivemos aqui, utilizando a rota de cima ali com o Sora. Um dos personagens mais fáceis de fazer isso por causa da movimentação dele, né? Bem bacana. Beleza. Vencemos aqui o minigame e agora a gente se encaminha pro final, que é a Master Hand e a Crazy Hand. Beleza. Eu achei que pudesse ser algum inimigo especial, mas estamos contra os dois aqui. Vamos ver como a gente se sai. Vamos lá, Sora. Vai lá, Sorinha. Eita, tá atacando as bolas de Splatoon em cima de mim. Acertar aqui embaixo. Uma caiu. Não, as duas estão atordoadas agora. Vou tentar acertar aqui o máximo que der. Beleza. Calma. Firaga. Calma, Tundaga agora. Ah, ele não para de atacar não se eu não parar. Beleza. Ô, tá. Pra cima aqui pra acertar os dois. Ai, meu Deus. Tomei isso. Não. Caraca. Tô levando uma série de porradas aqui. As duas ao mesmo tempo. Desviei. Pronto. Firaga e o Blizzaga agora pra finalizar. Finalizamos. Tá atordoado. Vamos fazer a finalização aqui. Antes que ela acorde. Pou. Uma delas rodou. E agora a segunda. Pra ficar bonito. Pra ficar bonito. Pra baixo. Nossa Senhora. Rapaz. Aí. Finalizamos. Agora. A Crazy Hand. Qual era a Master Hand aquela ali? Não sei mais. Uh! Vencemos aqui o Classic Mode do Sora. Essa foi a rota dele. Com os inimigos ali, né? Eu não sei se os... Os Therese Robbins. Provavelmente eram o Squall. Sei lá. O Leon. Aerith. Né? O Cloud ali no Coliseu. Foi bastante representativo também, né? Estava usando o poder da Darkness. Os Mr. Game & Watch lá eram... Provavelmente representativo dos Heartless, né? É... Então assim, cada personagem ali representou uma coisinha ali de Kingdom Hearts. Bem bacana. Agora vamos dar uma olhada nas outras skins dele e no Kirby, né galera? Vamos ver como é que o Kirbyzinho ficou. De Sora. Olha o Sora ali nas nuvens. No céu. Beleza. Como vocês podem ver ali, coloquei todos os CPUs aqui de Sora, né? E a gente vai de Kirby. Pra gente fazer ir na fase deles. E depois aqui da gente ver as skins e o Kirby, a gente vai ali ouvir as músicas também de Kingdom Hearts. Olha que da hora, cara! Nossa, tá muito da hora. O Sora tá muito legal, cara. Especialmente esse aqui com o visual antigo, cara. Vou pegar a câmera aqui. Deixa eu pausar aqui. Tá todo mundo voando aqui. Vamos dar uma olhadinha nos personagens de perto aqui pra gente ver as skins. Olha que da hora. Uma das skins. A outra skin. Esse aqui tá de costas. Depois a gente pega ele aqui. Ah, esse aqui tá muito legal, cara. Olha, a Keyblade dele também é preto e branco, né? Toda a roupa dele é preto e branco. E o rostinho dele, cara, em comparação com os outros, tá muito único, né? Ó, quer ver? O Sora um pouco mais realista, entre aspas, né? Mais anime, assim. E esse Sorinho aqui com o visual mais olhinho antigo ali do Mickey, né? Até o olho dele é mais parecido com o Mickey da década de 50, se não me engano. Muito legal. O Kirbyzinho ali, que a gente já vai ver como é que ele fica. Os outros Soras... Isso aqui tá bem representativo de Kingdom Hearts mesmo, né? Aqui. O outro Sora aqui caindo. Esse aqui tá dormindo. Vamos ver, então, o Kirby. Vai lá, Kirby. Faz sua mágica. Isso. Kirbyinho! Kirby virou o Sorinha, mano! Olha lá o cabelinho dele. Calma aí, deixa eu me afastar, deixa eu me afastar. Vou usar os Special Attacks aqui do Kirby. Aqui. Olha só. Como o Kirby, ele não é um verdadeiro Keyblade Wilder, ele não usa uma Keyblade de verdade. Ele usa o poderzinho dele com uma parada que representa a Keyblade, mas não é uma Keyblade. Não é uma Keyblade, cara. Eu achei muito legal esse toque que eles fizeram. O Kirby de cabelinho de Final Fantasy tá muito bom, mano. Olha que legal, cara. A movimentação dele. Olha essa cena que da hora, cara. O Sora voando ali em todas as direções. O jeito com que ele se movimenta ficou muito bacana no Smash. Muito legal mesmo. Olha lá o Sora voando ali em cima. Esse aqui caiu. Tá caindo na porrada aqui com o outro. Vamos ver o Kirby usando os outros ataques e ir lá conhecer as músicas. Olha, esse aqui é o Kirby usando o Tundaga ali. Né? Como a gente pode ver, o ataque já acertando o outro personagem ali. E ele levanta a espada pra cima, né? A Keyblade de luz dele. Pra cima, cara. Olha lá. Ali em cima. A Keyblade dele quase desaparecendo já, né? Que ele já terminou de usar e ficou pra trás. E o Blizzard dele ali. E o mapa, né, cara? Olha que legal o mapa ali. Vamos observar um pouquinho a fase se movimentando. Deixa eu pegar aqui um negócio pra recuperar minha vida, beleza? Olha só esse mapa, cara. E a música, né? A música intensa e épica. Se eu continuar pressionando o B, ele solta o ataque, o Firaga continuamente. Os outros ataques não. É só o Firaga que ele solta continuamente. Tá vendo, ó? Ele vai soltando sem parar. Atacando de longe. O Sora também, obviamente, né? Da hora, né? Já deu pra gente ter uma boa noção ali do mapa ali atrás. Como é que estão as coisas. Olha que linda essa cena, cara. Com os corações ali. Muito lindo, cara. Muito lindo mesmo. Muito bacana. Tá caprichadíssimo. Calma aí. Calma aí que o Sora pegou um jetpack aqui agora. Olha que da hora que ficou, cara. Fantástico. O personagem tá muito legal. Essa ceninha aqui também tá bacana, hein? Muito legal. Vamos dar uma olhadinha agora nas músicas, né? Pra gente poder conhecer um pouquinho mais do conteúdo do Sora aqui no Smash Ultimate. Temos aqui as diferentes séries, incluindo Kingdom Hearts. Então, Knights of Fate. Ó. Tem muita música aqui, então eu não vou deixar muito tempo por cada uma delas. Destiny's Force. Essa aqui é tensa, hein? Isso aqui é pra emocionar, pra pegar aquela batalha que você vai só versus Cloud ali. Pra bater no coração. Shroud in Dark Cloud. Ó. Hand in Hand. Blast Away. Essa aqui é do Kingdom Hearts 1.5 Remix. Como eu falei pra vocês, eu não joguei todos os Kingdom Hearts. Eu estudei um pouquinho sobre a lore do jogo, mas eu esqueço as coisas também, né? E eu joguei o Kingdom Hearts 3 há alguns anos atrás. Eu esqueci algumas coisas também. Essas aqui são todas do Kingdom Hearts 1.5 Remix, né? Shroud in Note. Olha, essa aqui é boa, hein? Caraca, essa é muito boa. Caraca, essa é top, cara. Essa aqui é do 2.5 Remix. Fragments of Sorrow. Isso aqui é... Sora versus... É... Sora versus o Sephiroth ali. Não é, né? Eu tô só falando, imaginando momentos que a gente vai colocar essa música. Ó, essa aqui é tensa, hein? Batalha Final. Último Boss. Então, essas foram as músicas. E este é o Sora em Super Smash Bros. Ultimate, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa demonstração aqui. Eu quis trazer os detalhes aqui pra vocês. E, cara, tá simplesmente maravilhoso esse personagem. Sora é um personagem muito querido pelos fãs. Finalmente chegou no Smash. E a gente, eu acho que vale dar uma última olhadinha aqui no roster. E pensar o quão longe viemos, né? Olha o tanto de fases, cara, que tem dentro do jogo agora. Hollow Bastion, o Castelo do Drácula, o Great Plateau. Isso aqui é uma coisa inacreditável, cara. Você volta 10 anos atrás... Vou colocar aqui Hollow Bastion. Você volta 10, 15 anos atrás e coloca uma imagem dessa, ninguém ia acreditar em você. Ninguém ia acreditar que você ia ter o Mario do lado do Sephiroth. Cara, o Donkey Kong ao lado do Kazuya, cara. Sora e Yoshi. Sabe? Banjo-Kazooie de volta, cara. Depois da compra da Rare pela Microsoft, cara. Junto com o Pac-Man. Junto com o Simon, sabe? O Richter também. O Terry Bogard. Cara, o Joker. O Joker, mano. O Hero. É incrível isso aqui. A distância que viemos da história. Esse Smash Bros. é realmente uma celebração da história dos videogames. E o que a gente tá vendo aqui é uma combinação única que provavelmente não vai se repetir. Pelo menos não na próxima década, sei lá, no mundo dos games. Então é incrível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa um like aqui. Inscreva-se no canal Correia no Jogo. Pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. Sempre que rolar alguma coisa, uma novidade, a gente vai trazer aqui no canal. Então eu conto com vocês aqui com a sua inscrição. Ativa o sininho de notificações. Porque temos muitas coisas legais que a gente posta aqui. E o YouTube, ele notifica sobre algumas coisas só pra quem tá inscrito. Então quando você tá com o sininho de notificações ativado, você fica sabendo de tudo. Links aqui na descrição dos parceiros aqui no canal. E se você quiser apoiar aqui o canal, ó. Coelho no Japão.com.br Amazon. Utilize o meu link afiliado pra poder comprar suas coisas lá na Amazon. Seja o seu Nintendo Switch, Switch Lite Nacional, Playstation 5. Tudo parcelado. O Micro SD Card pro Nintendo Switch. Então, se vocês forem comprar o Fighter Pass aqui, coelho no japon.com.br Nuvem. Eu sempre deixo o link aqui na descrição pra vocês também. Tá bom, meus amigos? Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a todos os membros aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Minhas redes sociais são arroba Rodrigo Coelho C. Tanto lá no Twitter, quanto no TikTok e também no Instagram. A gente se vê por aqui e por lá. Um tapa na pata do Coelho pra dar sorte. E até a próxima. Valeu!